Uma apresentação fixa é assim! Olá! Olá! Olha a apresentação fixa! Olá! Que lindo que é o Simão a fazer! Joana mandei uma arrumadela aí com força toda para fazer um cabalinho! Mini personagem principal desta telenovela! O que está a fazer aí Mini? Mini! Mini! Olha para mim! Calzinho! Está aqui o homem que lhe dói o peito! Segunda parte do episódio está ali um barco desconhecido com a Marina e a Joana dentro dele! Uuuu! Uuuu! Elas estão a vir em direção a um pinedo! E o bicho fera está lá a tirar coisas! Por isso ele está a merecer que eu vou lhe virar a câmera também para as funças! Olha aí! Câmera para as funças bicho fera! Bicho fera com focos na face! Olha! Olha! E estou a fazer focos no teto do bicho fera! E o bicho fera! E o bicho fera! Uma pessoa totalmente foda! Vou fazer um documentário! Estão achem a transsaida destes povos bichos que eu encontrei neste habitat! Estão vendo os bichos que eu encontrei! Mini! A Mini encontrou uma coisa! Foi? Se calhar é uma espécie de nova bossa! Mini! Mini! Acho que vou chover este conhecimento mesmo! A Mini está muito perto de mim! A Mini está muito perto de mim! Mini! A Mini abandonada neste mundo! Este é o mundo solitário! 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 Quem é o Presidente? Então pega, já podes ganhar. Eu vou parar. Espira, então corre. Não, hein. Não, ahn. Não, não, pua. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.